Música ... Música 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 Palavos com vocês, Silvete Montilá! Marais, aplausos! Aplausos e gritos! Gente, mais gritos e aplausos. É um ótimo, é um ótimo. Tempo, tempo. Vem cá, Anderson, hoje comemorando na nossa sala de idade, porque idade é uma coisa que passa. E pra nós já passou há muito tempo, né? Parou? Deixa eu dar o primeiro pedaço de bolo, porque pra mim é muito importante. Eu sempre dou o primeiro pedaço de bolo pro Emerson, que é meu companheiro, que me ajudou a mudar tudo isso. Mas hoje eu tô com a presença do seu Red, que eu sempre falo, que é uma pessoa que eu amo muito, é a inspiração do Bato Mix. E eu tenho um amor, um carinho muito grande, então seu Red. E aí, lavamos, lavamos, lavamos. Vem, lavamos, lavamos. Vamos, salvamos. Vamos, vamos, vamos vamos. Tchau, gente! Olha só quem tá comigo Aniversário meu Tem que ter Wagner Vitória Tudo bem, Wagner? Tudo bom Mais um ano aí, né? É o quê? É o terceiro aniversário Virou tradição Vá? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma